Este produto promete deixar a tua maquiagem à prova d'água E eu vou testar com vocês e emitir a minha opinião se ele realmente funciona Eu começo por aplicar na minha pele, aplico diretamente Lembrando que eu já hidratei e vocês podem ver que ele é bem líquido Até caiu umas gotículas na minha roupa Enfim, eu gostei bastante do cheiro e da textura dele Parece um olho, até parece um serum E tem um cheiro muito agradável Me fez lembrar a base da Lancome, aquela base que tem cheiro de avelã E apliquei também duas gotículas na base e fiz essa misturinha Para ver se deixamos ele mais resistente Vou aplicar exatamente como ele pede, para aplicar na embalagem Para selar a pele, eu usei o Betty Skin Powder da Bruna Tavares É um pão extremamente fino, deixa a pele com acabamento bem aveludado Eu uso nos tons Unique Amber e o Tan Acabei de selar a pele, agora vou aplicar o blush Iluminador e contorno e por final eu vou aplicar o fixador por todo o rosto Deixei a pele secar muito bem e depois comecei a fazer os testes de transferência E vocês vão observar que a blindagem não deixou a minha pele tão resistente quanto promete na embalagem Como diluidor de maquiagem, esse produto serve Ele entregou, prometeu e entregou Mas como blindagem, para ser usado como blindagem, eu já não aconselharia Porque eu não senti que ele deixou a minha pele muito resistente Tanto é que antes de eu aplicar o fixador, eu estava a sentir a minha pele Não tinha resistência nenhuma, ela tornou-se um pouquinho mais resistente Depois de eu aplicar o fixador de maquiagem Eu usei todos os espaços que eu geralmente uso Mas só que dentro dessa rotina de maquiagem utilizei ele Então como diluidor funciona, mas como blindagem Eu já não aconselharia vocês a confiarem tanto nesse produto aqui como blindagem O que eu aconselho para quem quiser deixar a pele mais resistente É vocês utilizarem produtos específicos à prova d'água Ou resistentes à água E usarem as técnicas necessárias Respeitarem cada passo do processo da maquiagem Respeitar o tempo de secagem dos produtos E deixar os produtos aderirem e secarem muito bem na pele E utilizarem produtos que já vêm mesmo com essa proposta de serem resistentes à água E não simplesmente uma blindagem ou um diluidor Ele como diluidor funciona, mas como blindagem Eu já não recomendo Eu já não recomendo Tchau, tchau.